Opa tio Chico, boa noite amigo. E aí lindão? Então, eu sou o rapaz que tinha perguntado sobre a FZ600. Cara, eu sei que quem não gosta de 4 cilindros é porque já teve, talvez já tenha tido problema, enfim. E eu penso na FZ600 por ser uma das 4 cilindros mais baratas que a gente tem no mercado atualmente, na faixa de uns 25 mil por aí, sabe? E eu sei que essas motos 4 cilindros antigos é meio leilão, meio loteria. Pode dar bom como pode não dar. Mas essa opção eu tenho em mente justamente porque se tiver que gastar algo, ainda assim não vai sair o valor de tipo uma Hornet da Lira, por exemplo, que tá na faixa de 30, 35 até 40 mil hoje em dia. Aí por isso que eu penso, eu sei que vocês não curtem muito 4 cilindros antigos, justamente porque foram motos surradas. Mas eu penso nela porque eu acho que dentro de XJ e Hornet, a FZ600 foi uma moto que a galera pegou pra ficar tacando no pau, sabe, nela. Então é a opção que eu penso. Então você acha que mesmo eu investir numa grana nela, se for necessário, o legal é não precisar, né, ter que mexer. Você acha realmente que não poderia valer a pena? Um abraço útil. Beijo lindão. Então, vamos lá. Eu não vou falar nada pra te agradar, eu vou dar aquela do tio chato. E aí, você já ouviu aquele conselho? Quem não ouve conselho, ouve coitado. Minha mãe fala isso. Talvez alguém aí, eu percebi que você é do Nordeste, não sei se você é nordestino pelo sotaque. Aqui no Nordeste é um ditado bem comum, né. Quem não ouve conselho, ouve coitado. Então provavelmente você vai ouvir, ô coitado. Sabe o que vai acontecer com você, Rick? Olha só o que você disse. Provavelmente, essas pessoas que não gostam ou que reclamam das quatro cilindros, é porque tiveram outros quatro cilindros que tiveram problema. Ô, velho, você é muito inocente, viu? Você deve ser jovem. E aí, geralmente quando a gente é jovem, a gente é meio ingênuo, inocente e um pouco tolo. E aí eu falo com todo respeito, tá? Mas lembra que eu sou o tio mais velho, aquele tio chato? Então, ouve o tio. Eu já tive várias quatro cilindros. Várias. Nunca tive problema com nenhuma. Olha, eu já tive muita moto. Não precisa dizer, ah, tive... Tem uns babaca que ficam dizendo, ah, já tive duzentas motos. Não preciso dizer quantas eu tive. Eu já tive muitas. E eu já tive muitas quatro cilindros. Muitas. De todas que você imaginar. Speed, bunda pra cima, bunda pra baixo, tiozão, carenada, semi-carenada. Tudo que você imaginar. Já tive tudo. E é o seguinte. Nunca tive problema. Já tive carburada, injetada. Nunca tive problema. Então você tá falando com uma pessoa que nunca teve problema. Sabe por que eu nunca tive problema? Porque eu soube comprar as minhas motos usadas. Eu comprei de um vizinho. Eu comprei de um amigo. Eu comprei de uma pessoa que eu conhecia. Todas as motos quatro cilindros que eu comprei, eu tinha referência. Então eu nunca tive bomba. Por quê? O meu vizinho me vendeu duas motos. Das últimas que eu tive. Duas bandites que eu tive. A mesma pessoa vendeu as duas. Por quê? Porque eu sabia que ele tinha ido viajar pra Brasília, pro Rio de Janeiro, com a mesma moto. Foi e voltou. O cara cuidava da moto a Pondeló. Todas as duas que ele me vendeu. Então eu sabia que, bom, se ele não fosse o cara cuidadoso, essa moto já tinha explodido na mão dele. Então ele passou pra mim, a moto super bem cuidada, e nunca explodiu na minha mão. E eu vendi pra alguém que nunca explodiu na mão. Só que aí teve uma vez que uma pessoa ligou pra mim, mandou uma mensagem. Oi, tio Chico, tudo bom? Sou seu inscrito e tal. Eu tô aqui pra comprar uma bandite que foi sua. O cara viu lá no... Porque quem puxa a capivara vê o nome de todos os ex-proprietários. E provavelmente viu lá, Francisco Sepúlveda. E o cara viu, pô, a moto foi do tio Chico. Aí ele veio falar comigo pra ver se eu garantia a moto pra ele. Ah, se lascar, meu irmão? Eu já era o segundo dono. Ou seja, depois de mim, já foi um segundo. Entendeu? Eu vendi pra um cara, que já vendeu pra outro, e ele vai vender pra outro. E foi esse outro, o terceiro, que queria saber se eu podia garantir a moto. E aí a moto é boa? Eu digo, meu irmão, vai se lascar, meu irmão. Eu sei lá. Já era o segundo dono depois de mim. Como é que eu vou saber? Eu sei que eu vendi pro outro cara, pro antes desse que vai te vender. Zerado a moto. Agora, o outro, sei lá, meu irmão. Não compre. Eu sei lá. E é por isso, entendeu? Não tem nada a ver com a questão de experiência ruim. É uma questão de lógica. E você, como jovem, você gosta muito de... Os jovens, eles gostam de não pensar logicamente, racionalmente. E vão pelo impulso, pela questão do... E eu sei porque eu já fui jovem também. Bem papo de tiozão, tá vendo? Já fui jovem, já fiz muita cagada, já fui no impulso. E não é, cara. É questão de lógica. Se você não sabe quantos donos a moto teve, Se você não sabe quantos desses donos, quais que cuidaram, quais que não fizeram zerda... Cara, não compre, velho. Não tem como. Aí, olha a sua lógica. Ah, porque é a mais barata. Porra, que lógica, velho. Sabe o que é mais barata? Porque é a mais cara de se manter, velho. Você tá vendo que você não vai na lógica? E é coisa de jovem mesmo. Tá tudo certo. Então, pra isso que a gente tem que ouvir os mais velhos. Por que que em algumas tribos, em algumas sociedades, o mais velho é o mais respeitado? Não tô dizendo pra você me respeitar não, entendeu? Mas por quê? Porque o cara já quebrou a cara, já teve experiência. E vai dizer pros mais novos, ó, não faz isso, velho. Eu já fiz, já quebrei a cara, você vai se lascar. Aí tem jovem que faz, se lasca e diz, é, é verdade. O senhor me disse pra não fazer, eu fiz, eu me quebrei. Eu me lasquei. Aí o velho vai dizer assim, Quem não ouve o conselho, ouve o coteado. E é isso que eu vou dizer pra vocês. Vai fundo, compra a FZ600. Compra, fi. FZ600, compra. Compra. Depois me conta. Tá? É uma roleta russa. Eu vou tirar como exemplo o meu querido Robert R7. Que tem um canal aqui no YouTube. Ele comprou uma FZ600. O Robert, ele é produtor de conteúdo. Então ele fez muito conteúdo com várias motos. Ele comprou a FZ6. Se lascou. Deu problema no radiador. Rapaz, essa moto deu uma dor de cabeça pra ele, velho. Ele perdeu dinheiro com essa moto. E ele nunca mais... Olha que ele ficou louco, né? Quando ele comprou. Isso tem muitos anos, tá? Ele comprou essa FZ6. E ele desgraçou a moto. Desgraçou que eu digo assim. Que ele nunca mais quer ver essa moto na frente dele. Por quê? Porque deu dor de cabeça, velho. Peças caras de manter. Deu pau no radiador. Radiador caro para o baralho. Então, deixa eu te explicar. Moto barata não quer dizer que ela é boa. Moto barata não quer dizer que ninguém quer porque ela é barata, porque é pouco visada. Não é isso, não. Ela é barata porque ela é cara de comprar as peças. Então o dono, ele faz o seguinte. Ele se livra da moto porque o valor da moto cai, porque a manutenção é cara. Essa lógica que você não tá entendendo. Então, quão mais barata a moto 4 cilindros, ou mais bombardeada ela tá, ou mais surrada ela tá, ou cara ela é de se manter. Sacou? Essa é a conta. Então, não vá nessa. Ah, mas o Hornetão. Vai, compra o Hornetão. Vai, fi. Eu quero ver. Vai. Eu quero ver o circo pegar fogo. Porque quem não ouve conselho, ouve coitado, eu já falei das bombas do presente. Hornet é bomba do presente, irmão. O cara surrou, esmerilhou, fez carne. Ele fez churrasco com a carne lá enrolada no escapamento. E fez churrasco. Entendeu? Ele enrolou a carne. Os caras vão pra evento de moto. Enrola a carne no escapamento e fica cortando giro. E aí pega o churrasquinho pra mostrar que fez churrasco com o escapamento da moto. Vai lá, meu irmão. E aí a bomba vai pro próximo, pro trouxa. Que compra essas motos de OLX, de qualquer um. Entendeu? E por isso que eu cravo aqui. Moto, quatro cilindros, usada. Não presta. Não presta. Essa é a regra. Qual é a exceção? É você ter um vizinho. É você ter um amigo. É você ter um amigo de amigo. Que conhece mesmo. Diz, ó, esse cara ele viaja. Esse cara ele cuida. Esse cara tem a moto há não sei quantos anos. Tá aqui. O cara é meu amigo, eu conheço ele. Não é tipo conhecido de um amigo seu, não. São relações reais, fortes, pra você ter a certeza de que a moto foi bem cuidada. Se você não sabe, não compre. Então não vai nessa tese de que a moto é mais barata, então é melhor. Cara, não tem nada a ver. Essa sua teoria é a teoria mais furada que eu já ouvi. Assim como outras pessoas que ficam falando de Hornetão, porque é meu sonho. Meu irmão, vai lá. Vai lá. Alcança o sonho que você vai perder dinheiro. Outra coisa que você falou. Ah, eu vou comprar por 25 já imaginando que eu posso ter gasto. Ainda assim, isso é mais barato do que comprar uma Hornet. Ô irmão, por favor. Você acha que se estourar um motor de um FZ6, você acha que você vai gastar quanto, irmão? Então, você acha que você vai gastar 10 mil? Você acha mesmo? Você vai gastar 20, cara. Você pagou 25 nessa desgraça. Você vai pagar 20. E aí você vai sentar no chão e vai chorar. Você vai chorar. Simples. Vai falar assim, por que eu não ouvi aquela desgraça daquele tio Chico, velho? Então, eu estou lhe dizendo. Compra. Compra a FZ6. Se você não achar uma FZ6 boa, compra uma Hornet. Compra qualquer quatro cilindros. Depois conta pra gente, pra gente rir. Da sua cara. Tá bom? Chateia comigo não. Não leva pro coração. Tá bom? Beijo. Compra e depois conta pra gente. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado! Tchau! 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 Tchau!